A vida sem desafios é uma seca. Não sejas medricas. Peste aos teus limites. Riúna a tua equipa maravilha e vivam a aventura. Banzai Challenge. Testamos os vossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Testamos a tua capacidade de lidar com a pressão. Se pensas que já viste tudo, pensa outra vez. Vais surpreender-te, vais rir e vais ter novas histórias para contar. Banzai Challenge. Apenas disponível no Porto. Reserva já em banzai.pt Isto é o primeiro lugar, não é?